É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área E você que acompanha meu trabalho aí, muito obrigado Você compra instrumentos musicais pela minha loja virtual Esse aqui é mais um instrumento vendido aqui Pela minha loja virtual E esse instrumento aqui vai atravessar o planeta aí, beleza? MC, cavaquinho MC0820, beleza galera? Olha, bonitão, bonitão, bonitão Já cai na andar aqui E esse cavaquinho aqui vai pro grande Paulo Barbosa Que acompanha meu trabalho aí pelo Facebook, pelas redes sociais E ele mora lá no Japão Tá aqui o endereço dele aqui, ó Guni Naken Izezaki Ishi, né? E mais Suzumi Shu, né? A cidade é Paru Iruzu, Japão Beleza galera? É isso aí, mais ou menos O japonês tá mais ou menos aqui Então é o seguinte, vou tá mandando pra você, Paulo Esse instrumento que você comprou na minha loja virtual aí Muito obrigado, hein? E a gente manda pra todo o Brasil e fora do Brasil também Aqui tem mais algumas vendas aqui pendente Vou tá mandando pra galera aqui, ó Breno Amorim Breno Amorim comprou também o Banjo Verde ativo Vou tá mandando pra você Breno Amorim comprou na minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br Banjo Verde Também o Banjo BF02 Foi comprado pela Lídia também Lá de Belo Horizonte, Minas Gerais E também Contagem Minas Gerais O Bruno que comprou aqui o Breno, né? Que comprou o Banjo 1202 Também mais um Banjo vendido da Marquesa Aqui, 1202 Dourado, né? Que é o Banjo Emerson Brasa São Vicente, São Paulo também Comprou também Tá marcado aqui o... Aqui o Paulinho também O Banjo, o cavaquinho é MCV0820 Que é esse cavaquinho aqui Vou tá mandando pra... Pra ele com a capa aqui, ó E as paletas de brinde E mais um Banjo vendido também Pra São Paulo Aqui também o BM0814 E tem mais um pedido antigo aqui também Que tá quase pronto aqui também Que é o Banjo BM0814 Também canhoto Pro Vitório Santos Lá de Minas Gerais Pessoal de Minas Gerais Comprando direto aí, hein? Fora outros pedidos também Que já foi aqui, ó Para o EPBASPARA também Captador WSOM, né? Pela loja virtual Também Santa Catarina Que comprou o ProSix Microfone para acordeon Banjo, caixa de nove aqui, ó Foi pra... Sepio Osasco aqui também Marcelo de Matos Essa aí, rapaziada Comprou na minha loja virtual Esse mês aqui Tá divulgando palhetas também André Comprou as palhetas comigo aqui também Já mandei Varginha Ibiporã, Paraná também Cavalete, RMV Já mandei também É isso aí, rapaziada Fora as minhas apostilhas também, ó Aqui, ó Davison, captador para o Rio de Janeiro também Robert Robert Mossoró, Rio Grande do Norte aqui Edilson Comprou o Cavaquinho Flat Cortez Já mandei pra ele também Fernando Montovani também Lá de São Paulo Botantã Comprou o Cavaquinho Caixa de nove Emerson Brasa Já foi enviado São Judés dos Campos Bateria nove volts Cavalete para Porto Alegre Beleza, galera? Breno, é isso aí Só tá faltando você Comprar na minha loja virtual, hein? Eu tenho uma ótima promoção Pra você aí Beleza? Estou lançando a apostila Com 70 músicas aí Cifradas na partitura É só você comprar comigo Já encomendar As primeiras 50 pessoas Vai estar concorrendo A um Cavaquinho Caixa de nove aí Beleza? O valor dessa apostila Na promoção agora aí É 40 reais E você comprando Você concorre a um Cavaquinho Qualquer dúvida É só mandar e-mail pra mim EmersonBrasaMusic.com.br Valeu, galera Um abraço